Fala galera TV Kids, espero não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V, a corrida de 100 metros de hoje galera vai ser bem legal, esse percurso colorido, botei vários discos voadores aqui pra gente passar por debaixo, quem vai ser o desafiante do Homem-Aranha hoje vai ser Dami Tukocita galera, é isso mesmo, aquele Tzinho verde que fica dançando aí, esse Tzinho não é novo, vocês sabem que já tem muito tempo que ele tá aí no YouTube, mas a gente vai trazer ele aqui pra ele correr também e vai ser o novo desafiante do time Homem-Aranha, tá bom? Então hoje vai ser time Homem-Aranha colorido versus time Dami Tukocita, coloca aí no comentário pra quem é sua torcida, já começou aqui, tá todo mundo um do ladinho do outro correndo, vamos lá hein, vamos ver quem vai conseguir chegar em primeiro lugar aqui na corrida de 100 metros. Tchau! 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 Show de bola galera, já tá chegando aqui no final, Dami Tukocita tá um pouquinho na frente, coloquei em câmera lenta, não teve jeito galera, o ETzinho verde aqui acabou ganhando, dessa vez o desafiante levou a melhor, time Homem-Aranha ficou pra trás, vamos trazer outras corridas pra vocês aí com esses bichinhos verdes aqui, o Homem-Aranha e outros super heróis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui!